Vamos falar de viola? Muita gente pergunta sobre os tamanhos de viola. Uma viola maior, e a gente estava batendo um papo aqui em off, uma viola maior necessariamente soa melhor? Eu vou, sei lá, vou começar a aprender viola. Como eu escolho o tamanho? Tem alguma coisa assim que você acha que é interessante de explicar? Violas menores ou maiores não necessariamente são melhor, são diferentes. O que acontece é que a viola é o primeiro instrumento da família do violino que é feita. Então a gente tinha... E a gente zoando os violistas. Sim. Começaram com o negócio todo. E a gente tinha basicamente quatro tipos de viola. A viola baixo, a viola tenor, a viola contra alto e a violina. A violina. E nós viemos da violina. Exatamente. A violina era o violino. Entendi. Então o violino era a viola soprano. Uma viola de 38, eu já vi viola de 37, mas não é tão comum. Até 40 e meio é uma viola contra alto. E uma viola de 40 e meio até 43 é uma viola tenor. A viola de 38 até 40 e meio, ela tem uma função no período barroco. E a viola maior, a tenor, ela tem outra função. Quando a orquestra clássica é estabelecida, as duas passam a ter a mesma função. Entendi. Só que o timbre é diferente. Você deixa de ter peças escritas para esses tamanhos diferentes. Exatamente. E a outra viola abaixo, que a gente passou a chamar de viola pomposa. Sim. O violoncello da Spala. Sim. Entendi. Era bem grande então. Sim. E tem um outro tipo de viola, que também está nessa classe das violas baixas. Que são violas de 46, 48 centímetros de comprimento. Essas violas tem uma dos irmãos Amati e uma outra do Jacob Steiner, preservada até hoje. Então, esses instrumentos tinham timbres diferentes. Embora as três categorias, a contra-alto, a tenor e a baixo, tivessem a mesma afinação, diferente da violina, elas tinham funções diferentes. A única diferença em termos de... A afinação era a mesma. As cordas eram as mesmas, etc. A diferença é no tamanho só. Do timbre. E do timbre, consequentemente. Do timbre. Porque o tamanho do corpo influencia diretamente no timbre. Sim. Então, você tem essas orquestras, elas passam a evoluir e elas tiram a viola baixo. Você fez uma, né? Fiz um violonchelo da Spala. Você fez pro Amon. Sim. Eu vi bastante. Então, elas tiram a viola baixo e passam a usar o violonchelo, que já era um instrumento estabelecido na época. Entendi. Só que o nome era baixo contínuo. Então, a gente tinha o violonchelo, a viola da Gamba, e eles são... A viola da Gamba é deixada de lado, o violonchelo é estabelecido como contínuo. E na orquestra clássica, aí eles estabelecem o primeiro violino, o segundo violino, a viola, que aí já não tem uma especificação se deve ser uma viola contralta ou uma viola tenor. Na Europa, eles costumam usar mais viola... Aí vira viola bem temperada, né? É. Até hoje não conseguiram acertar isso. Sacanagem. É complicado desde o começo. Então, então... O negócio tem que nascer bom, né? A gente estava falando isso. Bom, não é à toa que o violino evoluiu, né? Então, aí o que acontece? Eles têm esse padrão de viola pequena na Europa. Violista europeu não gosta de viola grande. Já os americanos preferem viola grande. Mas isso é pelo timbre que as orquestras procuram. Entendi. Depende muito do conjunto que você vai tocar. Engraçado que a gente tem a impressão de, pelo tamanho da galera, a gente tem a impressão de que eles escolhem um tipo de instrumento. Ah, quanto maior, maior tem que ser a viola. Não tem nada a ver com o tamanho da pessoa, né? Não, porque a gente tem um amigo em comum, que é o Alessandro Borgomaneiro, que tem quase dois metros de altura e toca um violino normal. Parece de brinquedo, não, né? Também é enorme e toca... Então, não é esse o problema. O negócio todo é que existe uma cultura de achar que a viola maior soa mais. Sim. E as pessoas procuram os instrumentos maiores exatamente pensando que vai ter mais projeção e etc. Tem um pouco também, né? Projeção não. Não? Projeção, viola pequena. Projeção e resposta, viola pequena. A viola grande, ela é mais lenta na resposta e a projeção um pouco menor. Ela tem mais volume de som. E o timbre um pouco mais... E o timbre mais gordo. Mais gordo. Então, o que a gente não pode confundir é projeção com volume de som. Porque o volume de som pode ser grande... Eu não faço a menor ideia do que você está falando. Explica pra nós. O volume de som pode ser grande aqui, no nosso ouvido. Mas quem está longe não ouve nada. Sim. Pode ser o contrário. Ela pode não ter volume de som no ouvido e a projeção ser longa. Então, quem ouve de perto, ouve pior do que quem está longe. Essa é uma característica dos instrumentos italianos. Eles são feitos pra serem ouvidos de longe. Pra projetar. Pra projetar. E projeta o som. Então, muito instrumento italiano, você toca no ouvido e ele não soa bem. Sim. Mas pra quem está ouvindo é maravilhoso. Pra quem está ouvindo é maravilhoso. E a intenção é qual? É ser bom pra quem toca. É ser bom pra quem toca ou pra quem ouve? Qual que é a... A finalidade da música é pra quem toca ou pra quem ouve? Sim, é pra quem ouve, né? Então... Depende. Eu gosto muito de me ouvir também. É. Aí você pode ir... Mas nesse ponto, você acha que... Lindar com egocentrismo é difícil, né? Eu gosto de me ouvir pra ver se eu consigo tocar afinado, cara. É, é... Mas nesse ponto, você acha que as escolas são... Tem objetivos diferentes? Por exemplo, italiana e francesa, por exemplo. Porque eu já ouvi dizer que a escola francesa tem um outro tipo de ideia de construção de instrumento, que é pra ser um pouco mais doce, projeta um pouco menos. Tem a ver ou não? Tem. Tem. O que acontece é o seguinte, quando essas orquestras foram desenvolvidas, né? Período clássico, é uma coisa interessante. Muita gente pergunta, por que o violino francês soa diferente do violino italiano? Quando os construtores áureos italianos construíam os instrumentos, eles construíam pra acompanhar vozes. Você imagina que concerto pra violino só apareceu com Vivaldi, Corelli, isso em 1640. O violino já existia desde 1500, né? Então, eles acompanhavam esse timbre de voz. Quando você ouve um cantor italiano cantando, você percebe que o timbre do violino italiano é parecido com o timbre do cantor italiano. Então, as orquestras queriam aquele tipo de sonoridade. Então, toda a pesquisa da liuteria foi puxada pra aquele lado. Aquele violino comedor de pizza, né? Exatamente. Cheio. É o violino que tem o coração desse tamanho. Mas uma coisa mais interessante... Que ninguém não sabe falar, só grita, né? Entende? Uma coisa interessante é que esse conceito de violino só passou a ser bom de 1850 pra cá. Porque até então os melhores violinos do mundo eram os franceses. Com timbre mais doce. Porque eles tocavam em salas pequenas. Então, agradava muito mais. Convenhamos, um timbre mais doce é muito mais bonito do que um timbre estridente. Que está tocando numa sala pequena, um violino italiano muito bom, ele vai te fazer ter dor de cabeça. E aí é interessante porque com a evolução dos concertos, né? Da escrita dos concertos e da dificuldade técnica e da necessidade de apresentar pra públicos maiores, se inverte isso, né? Se inverte. Aí os instrumentos franceses passam a valer menos e os italianos passam a valer mais. Interessante. Stradivari sempre foi referência porque ele era uma referência estética. Era uma organização muito grande, muito forte. Tanto mental quanto manual. Mas eram instrumentos poucos procurados no barroco, por exemplo. Porque era muito som pra... Ou não? Era diferente. Eu falei, era muito som, ele fez assim, né? Era diferente. Eu falei, ou não, né? Você imagina que naquela época, tudo que era elegante e chique vinha da França. Os maiores reis, o império francês era o maior da época. A gente está falando antes de Napoleão. Todo mundo queria ter alguma coisa francesa. Entendeu? Até que o rei da França encomenda uma orquestra de violinos italianos. E aí alavanca o ateliê do Amati. E Stradivari começa a fazer fama em cima do Amati nessa época. Mas em 1860, por aí, um violino francês custava mais que um violino Stradivari. Que interessante. E a gente conhece só a lenda, né? Que Stradivari virou até uma mística. Mas a gente não sabe o que veio antes, né? Muita gente não faz ideia dessa inversão, né? De quando aconteceu isso. É, isso a gente está falando de leilão. Stradivari sempre foi Stradivari. Sempre foi caro. Já nasceu bom. Já nasceu. Stradivari trabalhava só para reis e essas coisas todas. Mas quando você fala, por exemplo, de Salomão. De Amatiz Salomão. Que era o Stradivari parisiense. Quando ele trabalhava, você não conseguia comprar a violina dele barato. Hoje, um Jean-Baptiste Salomão, com 10 mil dólares, você compra um. Que interessante. Entende? Então, o que era muito elitizado, muito... Funcionava muito bem na época. Era o sonho de consumo na época. Hoje já não funciona mais. Se você pega um Salomão e vai tocar no Teatro do Status Capela de Berlim, ele não funciona. Mas para um músico de orquêntia, funciona, né? Funciona. Músico de naipe, né? Não funciona para solista. Para solista, não. Mas você conhece algum músico que não queira um instrumento de solista? É, não. Todo mundo quer. É esse o problema. Principalmente violinista com ego, que não cabe nessa sala. É complicado. Então, beleza. Voltando para o assunto da viola. Só para a gente encerrar esse negócio para os violistas não falarem. Pô, eles começaram a falar de viola e mudaram para o violino. Quando eu for escolher uma viola para comprar, eu penso no timbre e no que eu quero em termos de sonoridade. E é a única coisa que o tamanho importa nesse caso. Não. O instrumento tem que ser confortável. Eu achei que eu estava entendendo. Não. O instrumento tem que ser confortável. Se você tem 2 metros de altura, você consegue tocar uma viola 42. Sim. Mas se você tem 1,60, você tem que tocar uma viola 39, uma viola 40. Então, para o tamanho médio brasileiro, nem é tão bom ter uma viola grande. Não. Porque o brasileiro, em geral, não é muito alto, né? Na média. A média é... O que acontece com os meus clientes aqui? A maioria. O cara compra uma viola 42. Nossa, está satisfeitíssimo na primeira semana. Depois de um mês, ele chega aqui e fala... Hudson, eu tive que tocar uma ópera de Mozart. Eu fiquei sentado 3 horas na cadeira tocando. Eu não aguento. A viola é muito pesada. Porque não foi feita para ser tocada uma ópera de Mozart com uma viola 42. As peças nem eram tão longas quando esse tipo de viola grande tinha. E essas violas... Por exemplo, a viola 46 que eu disse, ela era uma viola que você podia escolher tocar na perna ou no pescoço. Entendi. Então, ela não tinha uma regra de ser tocada só no pescoço. Ela podia ser tocada na perna também. As coisas estavam se estruturando na época. Não tinha muita... Você vai ver foto... Ele tocava a viola assim. Doou a violoncelo contada na perna. Sim, na gamba, é. Você vai ver... O Jorri Savala faz isso o tempo inteiro. Você vai ver foto de violinista barroco... É... Foto, desculpa. Pintura de violinista barroco tocando. Ele está com o violino aqui. Sabe, o pintor errou. Não, eles tocavam assim. Você vai ver foto... Não tinha nem queixeira, né? Não tinha. E eles... Tem quadro de violino barroco que o cavalete está quase encostando no estandarte. Aí você fala, não, o pintor errou. Não, naquela época eles tinham que medir aquilo para ver que se dava certo na mão. Não tinha o tamanho de braço específico. Então as coisas eram feitas assim. A gente que está cheio de frescura hoje, né? Se estabeleceu uma regra, né? É, o mundo foi feito de regras depois disso. É, e são coisas... Ficou chato pra caramba. Mas são coisas que funcionam, né? Funcionam. A gente, por experimentação, vai descobrindo que funciona melhor, né? Sim, funciona. E não adianta querer mexer nessas coisas. Até a viola funciona. Até a viola funciona desse jeito. Até a viola... Não fui eu que falei dessa vez. Até a viola. Legal. 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 Legal.